Areia, 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 preta velha chegou do mar Areia, 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 preta velha chegou do mar Com a sua panela de barro cheinha de vatapá Com a sua panela de barro cheinha de vatapá Farinha de mandioca, o tempero é urucum Farinha de mandioca, o tempero é urucum São sete velas acesas e um sapo cururu São sete velas acesas e um sapo cururu Areia, 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 preta velha chegou do mar Areia, 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 preta velha chegou do mar Com a sua panela de barro cheinha de vatapá Com a sua panela de barro cheinha de vatapá Farinha de mandioca, o tempero é urucum Farinha de mandioca, o tempero é urucum São sete velas acesas e um sapo cururu Sete velas acesas e um sapo cururu Adorei as almas Com a sua panela de barro cheinha de vatapá